Olá senhoras e senhores, no vídeo de hoje vou fazer um compilado aqui entre Bitcoin e Gafisa. Começando com Gafisa, que é análise técnica na hora do almoço para vocês degustarem nessa sexta-feira, meio chuvosa. Bom, o que eu tenho aqui na Gafisa foi um pedido de vocês inscritos. Depois desse movimento de fibão clássico, uma figura M de expansão, você não precisa saber nenhuma ciência quântica para conseguir descobrir por que do 484 ser um suporte. Basta você simplesmente apagar essa borboleta bonitona e fazer este cidadão projetado a partir dessa máxima. Este AB igual a CD está aqui em 484. E também você pode metrificar a queda, ter uma noção matemática de que a Gafisa é mega, mega volátil. Ela não caiu R$1,00, mesmo sendo uma ação barata, ela não caiu R$1,00 ou R$2,00. Ela caiu R$10,00. E ela valia nessa época aqui R$18,00. Foi para R$8,00. E depois mais uma pernada aqui levando a preços de R$4,00. Então realmente não é uma ação para iniciantes, porém tem uma certa, vamos dizer assim, você consegue prever movimentos porque a tendência é de queda. Então você percebe que os movimentos são bem parecidos. Tanto para cima como para baixo. Como assim para cima? Quando ela tende a dar uma olhada para cima, ela sobe R$9,70. Depois ela sobe R$6,80. Aqui ela dá uma animada a todo mundo, R$10,00, ou seja, muito parecida com R$9,70, R$10,00, R$11,00. Aqui ela subiu, deixa eu colocar ali perfeitamente, R$6,93, ou seja, R$6,79, R$6,93. Vamos classificar em um fluxo. E depois R$11,00 ou R$9,70 a R$11,00, outro fluxo. Vamos brincar de traçar esses caras para o momento presente. Esse traria o preço para cá, esse traria o preço a colar, tá certo? Então se você acredita no fluxo dos R$10,00 a R$11,00, a gente está indo para um topo duplo aqui. Bum, bum, bum. Se você acredita nos menores aqui, se a gente tirar um pouco do zoom, a gente tem mais fluxos aqui para estudar. Então aqui R$8,54,00, R$6,00 e pouquinho de novo e R$6,00 e pouquinho de novo. Então me parece que dos R$6,00 aos R$7,00, é um cara que se repete com mais frequência. Tá certo? Então vamos lá traçar esses R$6,00 e pouquinho aí para cá. Então tem esse daqui, R$6,00 e lá vai cacetada para cá, R$11,00 e R$13,00. R$6,00 e lá vai fumaça para cá, R$11,34. E aí você faz esse dever de casa com esse cidadão também e você vai chegar nessa região de R$11,13 a R$11,60. Eu tenho o ponto do Mestre de Dividendos em R$11,16. Então se me perguntar qual é o alvo para o curtíssimo prazo, alvo otimista, está exatamente aqui, 11,16. E é divisor de águas, é divisor de águas para mim, junto com o 12,91. Então junto com essa região, 14,11, eu tenho o 11,16. Aqui no longo prazo, forma uma região chata para se negociar, que está aqui. É uma região de equilíbrio entre vendidos, porque nós tivemos suporte, 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 e aí virou resistência, resistência. Se vier de novo será resistência, porém, não muito distante dessa resistência dos 14,11, está a possibilidade, Caso somente ser o preço, a cotação, conseguir beijar e avançar os 11,16, esta região aqui que foi suporte, essa região aqui que foi suporte, mais essa região que foi resistência, vai passar a ser suporte, tanto aqui quanto aqui. Então a gente vai ter uma briga muito chata, aí sim será chata, entre 11,16 até 14,11. Eu acho que ali está o pior lugar para se investir, se você quer rentabilidade no curto e médio prazo, especular, enfim. E para você investidor, whatever, tanto faz. Eu acho que o seu limite sempre, ela vem em uma tendência de baixa, participa de um setor de mercado que é muito volátil e cíclico, então você pode perceber que essa LTB aqui é histórica, com grande violinada. Um mês aqui de violinada, depois voltou ao preço normal. Se você traçar um canal... Bem torto aqui, por sinal. Trazer para cá. Eu não consigo porque é muito tempo. Mas um canal aí no olho mesmo pode ser aqui. Fica mais bonitinho assim. Eu não consigo trazer para baixo, por algum motivo. Enfim, vocês entenderam a história. Faça esse canal, principalmente para LTB. Acho que uma LTB é melhor que o canal. Mas peguem a linha do meio aqui como sendo a linha mais interessante. Que eu não estou conseguindo, a configuração não está me deixando. Vamos traçar a LTB. Acho que fica mais clássico aqui. Bom, LTB é assim, ou se você quiser pegar todos os topos aqui, dar uma apertadinha nela. E você vai descobrir que sim, estamos em uma tendência de baixo. Sempre que, tirando um evento isolado, nós temos topo, 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 topo. E por aí vai até, quem sabe, de novo a região. Pera, né? 11,16 aos 14,11. É onde é chato. E qual é o único suporte deixado, violento mesmo, bacana? É o 7,75. Está praticamente quase lá. Vamos ver se chega esse 7,75. Vou trazer o gráfico semanal para vocês enxergarem. Então, a LTB cirúrgica, toca, 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 toca e sente. Está certo? Então, aqui é importante para mim. A venda que teve antes do ombro, cabeça, ombro aqui. E esse ombro, cabeça, ombro não foi fácil. Não foi fácil de operar, porque ele faz uma pernada, dá uma respirada, faz outra. Aqui ainda em tendência de baixa. Bom, aqui ele confirmou um movimento W. Você pode falar de ombro, cabeça, ombro. Mas o ombro está muito alto aqui. Então, na verdade, o reteste está exatamente aqui. Está certo? Ela pode gerar um movimento comprador a partir daqui. Porque, por enquanto, ela só fez aqui um topo mais alto que o anterior. E não fez necessariamente um fundo ascendente. Fez aqui um fundo duplo. Está legal? Então, essa região do 7,75 para mim é uma região divisor de águas. Eu quero ver suporte, quero ver interação compradora. Fora do 7,75, ela pode dar uma deslizada. Aqui, já tocou no 8,3. E um pouco mais cruel, um pouco mais cruel seria o ombro todo aqui. Traria o preço a 5,70. Não acredito. Acredito mais nesses fluxos aqui. Está certo? Ops. Exatamente. São esses dois fluxos que eu acredito se repetir mais. Então, uma, duas, três. Aqui, quatro. São os caras que eu mais estou namorando. Se pegar todos esses fluxos aqui e brincar de ir plotando eles, vocês vão ver que a gente está já em uma região candidata a suporte. Tira esse aqui. Então, fica aí dos 8 e 18, exato, até os 7,13. Price Action. Você não precisa fazer curso nenhum. Aqui também nós temos um movimento onde foi resistência, resistência, resistência. Se vier de cima para baixo, tende a ser suporte. Está legal? Alvos, 11,16. 14 e 11, passando por um cuidado aqui no 12,91. Então, para finalizar a gafisa, essa região chata, tensa, horrível. Aqui eu vejo até certa facilidade na cotação atingida. Dos 7,75 aos 11,16 eu vejo o movimento smoothie, tranquilo. E depois, um pouquinho de problema aqui. Bitcoin. Então, Bitcoin, há bons anos que não me gera uma oportunidade de investir na parte compradora. Existem contratos futuros, derivativos de Bitcoin. As corretoras de Forex oferecem. Mas o Bitcoin é físico, físico não existe, mas o Bitcoin realmente, o crédito, o cash, o Bitcoin em cash, ele finalmente vence o grande divisor de águas. Aqui é amarelo, na verdade, seria o correto de pôr aqui. É o maior divisor de águas que eu tinha desde a sua máxima histórica. Então, aqui estava a máxima histórica. Foi suporte, foi suporte, foi suporte. Aqui um suporte um pouquinho mais acima. E o grande momento tenso foi esse rompimento aqui. Nesse rompimento, passa a ser tendência de baixa, clara. Deixa de ser, para mim, na época, deixou de ser um mastro de bandeira. Para ser uma tendência de queda. E aí, foi muito mais fácil pegar os fluxos compradores para achar topo. E, no atual momento, ele consegue vencer e fechar acima. Aqui é um gráfico diário. Fez aqui resistência de novo, mas agora está acima, está negociando acima. Dos 8.985,19, exatamente. Então, eu ganho agora a possibilidade, aqui num gráfico mensal, de um primeiro movimento de alta. Eu tenho, tanto a região aqui de 8.985 como suporte atual, como de 8.113. Para acertar em todo esse fluxo, que foi muito parecido com esses daqui. Se a gente pegar um AB igual a CD, a gente chega próximo de topo. Chegamos próximo de topo. Aqui, chegamos ao possível topo e agora já está sendo a segunda vez. Segunda plotagem. Pegarmos outro fluxo aqui. AB igual a CD. Bum. Bum. Mesma coisa. Chegamos aqui a um pseudo topo. Agora estamos já plotando uma segunda pernada. Pegar todo o movimento de alta. Bum. Trazer para cá. Chegamos próximo do topo. Aqui, temos alvo lá em cima. Então, vocês vão entendendo, ou vamos dizer assim, o mindset. De como eu olho quem está ganhando o jogo. Então, aqui chega a topo perfeito. Esse aqui é o candidato principal, porque foi o topo exato aqui dessa subida. Esse fluxo do Bitcoin aqui, que valorizou-se cerca de 3.211 pontos ou dólares, no caso. Está certo? Então, esse fera, eu passo ele para cá e nós estamos praticamente nele. Então, o que eu espero? Que lá em um gráfico semanal, barra mensal, aqui é o gráfico semanal, nós temos o que? Um mastro, um grande mastro e bandeira. Está certo? Então, pela primeira vez, eu vou esperar um movimento, ombro, cabeça, ombro. Tchan, tcharam, tcharam. É momento agora para mim, Bruno, uma zona de entrar? Não. Mas é momento de dizer, opa, primeira fase, está ok. Está querendo fechar acima dos 8.980. Pode fechar acima e eu vou esperar a quedinha. E a quedinha já tem uma região favorita, que está entre essas duas linhas aqui. Com a possibilidade de fazer toda essa pernada aqui. Vamos colocar ela de amarelo. Toda essa pernada. De novo. Formando, então, ombro, cabeça, ombro. Sempre antes dele se formar, por isso que o mercado de trading é legal. Assim como o pôquer também é legal. Eu sempre falo aqui, é um jogo, uma aposta. Mas trading tem mais informações já na mesa. Então, essas são as informações que eu apostaria, que eu devo apostar para o Bitcoin na parte compradora. Beleza, galera? É isso. Lógico que para quem acha que o negócio vai para a lua, você tem todo um alvo gigantóico aqui. Lá nos 117 mil, já que seria muito próximo da máxima histórica. Beleza, galera? Fico por aqui. Um vídeo um pouco diferente. Até o próximo. Tchau, tchau.